Quando você chamar uma pessoa de amigo, na verdade, você considera que essa pessoa quer o seu bem. Algumas pessoas encontram algumas amizades ruins, mas só depois se dão conta de que essas amizades são abusivas. A amizade abusiva é aquela que nos limita, nos machucam, nos diminuem, nos colocam pra baixo, critica e faz piada o tempo todo. Se você já teve vários amigos e um amigo ser abusivo, isso não é amizade não. Eu já tive uma amizade verdadeira. Confiança demais pode abrir as portas para a pessoa se meter muito na sua vida e ditar regras numa vida que nem é dela. É aquele tipo de amigo que faz a sua cabeça pra você terminar seu namoro. Um amigo abusivo faz coisas na sua vida sem o seu consentimento. E de uma certa forma você não se dá conta de que está sendo abusado. E este abuso não é apenas violento. Ele pode ser fofo pelo lado mais fofo, mais bonitinho, mais aquele que vem com a facada pelas costas, sabe? Necessidade de controle. É uma pessoa extremamente insegura, mas que para os outros ela gosta de passar a ser uma pessoa forte, confiante. Sabe aquele momento que você está se reafirmando com vontade de fazer parte de um grupo, ser aceito, ser acolhido? Muitas vezes faz com que você perca o controle da sua autoestima e deixe que o outro tome controle total da sua vida. Amigo de verdade é aquele que te manda a real. Passa a vida inteira te xingando, mas estará pra sempre ao seu lado. Sabe aquele amigo que está lá pra abrir seus olhos e falar Ah meu filho, pulando, tá fazendo ele, tá fazendo aquilo. Ai meu olho, ai meu olho. Mas se tudo que você faz é motivo de crítica e ladainha e blá blá blá, meu amor, tem alguma coisa errada aí. Todos nós estamos vulneráveis a situações de abuso. Seja uma amizade, um relacionamento, um trabalho. Pense no que não funciona nessa amizade. Essa, essa mesmo aí que está te incomodando tanto. Identifique as coisas que acontecem e que te deixam desconfortável. Podem ser inúmeras, mas as mais importantes são Seu amigo te coloca pra baixo o tempo todo, te critica, faz piada, detalhe. E ele pode fazer isso na frente de outras pessoas. Ele faz com que você se sinta desconfortável, infeliz, angustiado, boa parte do tempo. Eu acho que eu babei. Ele fala muito mal dos seus amigos, dos seus familiares, tentando fazer você se afastar de todo mundo. E uma coisa muito importante que não pode acontecer. Ele ter uma pessoa desagradável com você. A pessoa que mente demais, tenta esconder ou tenta ser aquela pessoa que não é. Abusa de você de qualquer maneira. Seja emocionalmente, fisicamente ou os dois. Está cometendo crimes, tentando fazer com que você também os cometa ou ajude a escondê-los. Comente aqui embaixo alguma atitude de abuso que você tenha sofrido ou presenciado. Não deixe de se inscrever e me seguir nas redes sociais. Eu sou Alex Estevam. Deixe seu like e deixe feliz. Um beijo. Tchau. Tchau.